Música Aí está ele! É o Guilherme! É a Pirante Miele! É o torcante diferencial de gente grande! É o Guilherme! Música Minuto Vini, quadrilha da coloça! Vem Vini! Eu quero ver velho! Ele comprou o Vale Taxi e vai andar agora então! Solta! Vai! O que? Dois da pista não! Calma aí! Dois da pista? O que? Budrick? Não! Budrick? Não! Não! Obrigado! Vem Vini! Vem! 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 Olá! Daí do Senhor! O dia do Senhor! Atene-se! 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 Deixa euazar-se! Atene-se! Vamos lá! Aeja, Vini, Gini agora! O Vini Calimari, Gp2 do Nefhanika! O Vini já acabou! O Vini, lábora! Vai deixar o Vini sozinho! Vai deixar sozinho a Vini! Essa história aqui embaixo do Vini! Aeja, Vini! Vem Vini, vem, estaciona ali Vini, estaciona ali Estaciona bonito ali Vini É tudo contigo, 21, 25, 25, estaciona Já ele perdeu, já ele perdeu, já ele perdeu Diferencial de dificuldade, tem poder aqui E com o atinho pro galera Aí que eu me refiro, piloto que é piloto Atos vencendo, não é nada sem o controle da máquina, tem que saber controlar Como o DJ controla o som pra mim, DJ Pode aplaudir galera que eu quero ver Vem, 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 vem Vem, 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 vem conversar